Vovó já vai embora, viu? Ah não, vó. Fica mais um pouco. Meu amor, vovó já vai embora. Vovó tem muita coisa pra fazer em casa. Ai, a senhora não vai ficar pra almoçar? Não, minha filha. Eu já vou indo. Poxa, então tá bom. A senhora que sabe. É, minha filha, você pode me emprestar aquele seu cachecol? Qual, mãe? Aquele que você me emprestou uma vez. É que eu vou pegar o modelo pra fazer um pra mim de crochê. Ah, sim. Eu vou lá pegar. Eu já volto. Meu amor, vovó arruma uma desculpa pra sua mãe ir lá pro quarto. Pra eu te dar esse dinheirinho aqui, ó. Pega. Oh, vovó. Obrigado. É pra você guardar em um lugar seguro. Porque se sua mãe ver, ela pega. Tá bom, vó. Pode deixar. Aqui, mãe. Ah, é esse mesmo. Obrigada. Eu já vou indo. Tchau, vó. Tchau, meu amor. Tchau, mãe. Chegando em casa, me liga, viu? Pode deixar. Pode ir me dando. Dando o quê? O que sua avó te deu? Ah, a avó não deu nada? Deu sim que eu sei. Ah, mãe. Ela deu pra mim. O dinheiro é meu. Eu não vou dar pra senhora, não. Eu já imaginava. Pois é. Eu não vou dar. Não precisa me dar. Por quê? Eu já peguei. Como assim? Como a senhora pegou? Devolve meu dinheiro. Não. Comigo, ele vai ficar bem guardado. Ah, que raiva. Eu nunca mais vou ver esse dinheiro. Oi. Passando só pra avisar que hoje, 5 e meia da tarde, tem estreia de episódio novo no meu canal de animação. Não esquece, o link tá aqui embaixo na descrição e nos comentários. Sai daqui. O canal é meu. Não é. É meu. É meu sim. Sai. É meu. Sai. Ah, o canal é meu.